Aqui é o Thiago, sou promotor técnico de vendas aqui na Jato e hoje vou estar mostrando para vocês o nosso lançamento de 2022 aqui da Jato. É o Jave 4000, um veículo totalmente autônomo e hoje ele já está no mercado operando, ele está trabalhando hoje como prestador de serviços, então a gente consegue prestar serviço para o nosso produtor. O que ele está operando? Está operando nas culturas de citros autônomo com uma nova tecnologia de aplicação de defensivos, ele consegue fazer um corte de sessão entendendo melhor como está a área, então dependendo do tamanho da sua cultura ele consegue estimar e falar opa, preciso jogar mais defensivo aqui ou menos defensivo, então ele está disponível para o nosso produtor. Música